Bom dia, o meu nome é Rita Bispo, sou nutricionista e estou aqui hoje presente para ministrar um workshop intitulado Pequenos Almoços e Lanches Saudáveis. Antes de mais, gostaria de agradecer a todos os colaboradores do projeto Afirma-te, nomeadamente à doutora Catarina Ribeiro pelo convite que me endereçou. Gostaria também de cumprimentar todos vocês aí desse lado, comunidade educativa, pais, alunos do agrupamento de escolas José Silvestre Ribeiro de Danha Nova e também ainda queria deixar aqui uma nota que ao longo do workshop podem colocar os comentários, dúvidas, questões que quiserem, podem fazê-lo aqui ou podem fazê-lo através do meu e-mail privado que irá aparecer no final do workshop ou ainda através do Instagram e do Facebook, ou seja, das páginas das redes sociais, por mensagem privada, basta pesquisarem por nutricionista Rita Bispo. Então, e o workshop propriamente dito, em que é que irá consistir? Irá ter duas partes. A primeira parte irá ser sobre leitura de rótulos, ou seja, vou-vos dar algumas informações e algumas ferramentas para quando forem ao supermercado poderem fazer compras e escolhas mais conscientes e mais saudáveis e depois irá ter uma segunda parte que será a confecção de cinco receitas. Então, vou começar a primeira parte deste workshop de pequenos almoços e lanches saudáveis. Como já tinha dito anteriormente, esta primeira parte é então sobre leitura de rótulos. Quando vamos às compras ou supermercado, o que é que devemos procurar ou o que devemos ver num rótulo? Então, a primeira coisa que devemos olhar no rótulo é a denominação do produto, ou seja, o nome do alimento que estamos a comprar. Vou dar aqui um exemplo. Nós queremos comprar iogurte. Então, devemos olhar para o rótulo alimentar desse alimento, desse iogurte, para ter a certeza de que é mesmo iogurte. Porque muitas vezes dirigimos à zona onde estão os ditos iogurtes e podemos não trazer um iogurte para casa. Podemos trazer ou uma sobremesa látea ou um queijinho fermentado. E isto ainda acontece mais com aqueles iogurtes ditos infantis. Portanto, é sempre muito importante olhar para o nome, para a denominação daquilo que estamos a comprar. Se queremos um iogurte, então devemos trazer um iogurte. Porque se trazemos uma sobremesa látea ou um queijinho fermentado, de certeza que estamos a trazer um produto com mais gordura e com mais açúcar e assim não estamos a fazer uma escolha mais saudável do produto propriamente dito que queríamos comprar. E o segundo aspecto que devemos ter em conta na leitura do rótulo. Então, o segundo aspecto é a lista de ingredientes. A lista de ingredientes aparece, em primeiro lugar, os ingredientes em maior quantidade e conforme vamos caminhando para o fim da lista de ingredientes, aparecem aqueles que estão em menor quantidade. Ou seja, a lista de ingredientes aparece por ordem decrescente. Do que tem mais, para aquilo que tem menos. Para além disso, o que é que é importante ao olharmos para a lista de ingredientes? Devemos escolher produtos alimentares com a menor lista de ingredientes possível. Por quanto maior for a lista de ingredientes, então significa que mais processado é aquele alimento. Assim, por exemplo, um pacote de bolachas e olhamos para o rótulo, se essas bolachas tiverem uma lista de ingredientes mais reduzida, apesar de ser bolachas, se calhar vão ser mais saudáveis do que aquelas que têm uma lista de ingredientes muito extensa, porque essa vai ser mais processada. Normalmente é assim que acontece. Depois, outro aspecto a ter em conta é outros nomes que às vezes podem aparecer na lista de ingredientes e que não são tão facilmente identificáveis pelo público comum. O açúcar pode aparecer muitas vezes com outros nomes, como por exemplo, glicose, frutose ou xarope de água. E depois o sal, também muitas vezes não aparece com o nome de sal, mas sim de cloreto de sódio. Outra questão ao olhar na lista de ingredientes, atualmente é obrigatório tudo o que for alergênio, estar a negrito. Assim, se sofrer de alguma alergia ou intolerância alimentar, deve olhar para o rótulo do alimento que está a comprar, ver o que aparece a negrito e se for algum daqueles alergênios ou daqueles ingredientes que não pode consumir, então não deve comprar. Se não aparecer a negrito nenhum desses ingredientes ao quais é alérgico ou intolerante, também deve ver se diz que pode conter vestígios de, principalmente se for alérgico, esta questão também é importante, mas se não aparecer nem na lista, nem logo nessa parte a seguir a dizer que pode conter vestígios, então significa que pode comprar esse alimento que não lhe vai causar nenhum problema. E depois o que é que aparece mais? Claro que o produto também tem um lote, tem a origem, tem quem produziu, mas vamos às partes mais nutricionais propriamente ditas. Também deve olhar para a data da validade, para saber se o produto está dentro ou não do prazo no qual é expectável que o consuma sem que este esteja estragado. E depois também deve olhar para a forma de conservação desse alimento. Muitos alimentos trazem a indicação se deve ser conservado no congelador ou no frigorífico, se deve ser num local seco, se depois de aberto é necessário mudar o local de conservação. Portanto, é bastante importante também ver a forma de conservação do produto, porque também às vezes a data de validade altera assim que ele é aberto. Portanto, esta questão também é muito importante. E depois também costuma no rótulo aparecer uma espécie de uma tabelazinha que se chama declaração nutricional, que é onde aparecem as calorias, portanto a energia do produto, as proteínas, os açúcares, a gordura, entre outros nutrientes. E o que é que é importante nesta declaração nutricional olhar? Se queremos comparar dois alimentos do mesmo tipo, devemos sempre olhar para a parte que diz 100 gramas. Porque muitas vezes na parte que diz por dose, a dose é definida de forma diferente por diferentes produtores. Vamos pensar em bolachas. Um produtor pode definir que aquela dose daquele pacote de bolachas é uma bolacha e outro produtor pode definir que são duas ou três bolachas. Assim, para compararmos e termos a certeza que estamos a comprar o pacote de bolachas com menos calorias e menos açúcar e menos gordura, devemos olhar para a parte que diz 100 gramas, que é para ter a certeza que estamos a fazer uma comparação homogénea, uma comparação igual. Agora, antes de passar para um caso prático, propriamente dito, eu vou deixar aqui uma imagem com o zoom daquilo que eu estive a mencionar ao longo desta parte da apresentação. Então, para finalizar esta parte da leitura dos rótulos, eu tenho aqui um caso prático com dois tipos de cereais de pequeno-almoço diferentes. Temos aqui um cereal deste lado assim e estes parecem umas bolachinhas e este quer ser uma bolacha prensada maior. Então, e que grandes diferenças quando nós vamos olhar para o rótulo destes alimentos conseguimos ver? Os dois na denominação dizem o tipo de cereal de pequeno-almoço que são, mas depois quando vamos olhar para a lista de ingredientes, se excluirmos a parte do enriquecimento em vitaminas e minerais, ambos os cereais de pequeno-almoço são suplementados em vitaminas e minerais, assim como a maior parte dos cereais de pequeno-almoço em Portugal, mas se tirarmos da lista de ingredientes a parte das vitaminas e dos minerais em que são suplementados, temos aqui um cereal de pequeno-almoço que apenas contém 4 ingredientes na sua lista. E temos aqui um cereal de pequeno-almoço que tem entre 15 a 20 ingredientes na sua lista de ingredientes. Logo por aí, a primeira parte que nós podemos pensar é que este é muito menos processado do que este e normalmente os alimentos que são menos processados são mais saudáveis e é isso que vamos ver neste caso se se verifica ou não. Normalmente é quase em todos os rótulos assim. Então, depois vamos olhar para a lista dos ingredientes propriamente ditos. Aqui o sal aparece, portanto, são 4 ingredientes e o sal aparece em terceiro lugar. Portanto, os 2 principais ingredientes são cereais. E até vem aqui escrito, só que consultar a caixa para ter a certeza, os cereais são mais de 95%. Portanto, mais de 95% é cereal e depois tem açúcar e sal. E se depois vamos olhar para este cereal, o açúcar aparece logo nos primeiros ingredientes. Deixem-me só aqui consultar para ter a certeza. Qual é que é? A vez que aparece. Portanto, aqui o açúcar aparece em segundo lugar e para além de em segundo lugar dizer açúcar, ao longo dos 15 a 20 ingredientes, nós vamos analisando, aparece ainda glicose, frutose e xarope de algo que neste momento não recordo, mas que é açúcar. Portanto, temos várias formas de apresentação de açúcar ao longo da lista de ingredientes e não apenas uma. Depois vamos para a parte da declaração nutricional. Temos aqui um cereal de pequeno almoço que, por 100 gramas, ronda as 360 calorias e temos aqui um cereal de pequeno almoço que, por 100 gramas, ultrapassa as 400 calorias. Se não estou em tempo, ultrapassa mesmo as 420 calorias. E porquê que é importante olhar para as 100 gramas? Porque este produtor decidiu que a dose é esta bolacha toda, enquanto que este produtor decidiu que a dose é apenas esta bolacha. Portanto, se nós formos olhar por dose, deixem-me só consultar que esta parte eu não sei de cor, nós temos aqui que este cereal que tem mais açúcar, é mais processado e mais calórico, por dose tem apenas 22 calorias. E este aqui, por dose, tem, deixem-me só consultar, 136 calorias. Então, se nós olharmos para a dose, vamos pensar que este cereal é mais calórico do que este. E se olharmos por 100 gramas, vemos que é exatamente o contrário, porque este aqui é o que tem 370 e este é o que ultrapassa as 400 calorias. Já para não falar da questão do açúcar, que este tem açúcar menor a 5%, porque se mais de 95% são cereais, menos de 5% é açúcar e, neste caso, o açúcar aparece em segundo lugar e sob quatro formas diferentes. Portanto, aqui conseguimos ver um caso prático daquilo que devemos ter atenção quando vamos escolher produtos. E esta análise dos rótulos é muito importante quando queremos escolher alguns alimentos que fazem tradicionalmente parte do nosso pequeno almoço e do nosso lanche, como é o caso dos iogurtes, como é o caso dos cereais de pequeno almoço, das bolachas e das tostas, que devemos olhar, procurar, comparar entre marcas e tentar escolher aqueles que têm a menor lista de ingredientes, que têm menos calorias e menor teor de açúcar e de gordura. Espero que com estas ferramentas consigam fazer escolhas, então, mais saudáveis e mais conscientes para os vossos pequenos almoços e lanches. Vamos, então, agora para a segunda parte do workshop de pequenos almoços e lanches saudáveis, que vai ser a preparação de 5 receitas. Antes de começar a preparar as receitas, gostaria outra vez de vos dizer, para não se esquecerem de deixar aqui o vosso comentário ou se tiverem alguma dúvida ou alguma questão, também o poderão fazer. E no final ainda vou deixar o meu e-mail para se quiserem também colocar aí as vossas dúvidas ou podem nas páginas das redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook, pesquisar pelo nutricionista Rita Bispo e mandar uma mensagem privada também com algum comentário, alguma sugestão ou alguma dúvida. Relativamente, então, às receitas propriamente ditas, vou preparar 5 receitas de pequenos almoços e lanches, ou seja, todas as receitas são tanto boas para pequeno almoço como para lanches. A única salvaguarda que eu vos queria dizer é que as duas últimas receitas são mais adequadas se tiverem que tomar o pequeno almoço ou o lanche fora de casa, por serem mais fáceis e mais práticas de transportar. Vamos então passar já para as receitas e vamos começar com a primeira receita. Eu vou fazer essa receita no robô de cozinha, no entanto, vou também deixar como é que ela se prepara no tacho e no micro-ondas. Então, essa primeira receita vão ser umas papas de aveia com maçã. Eu vou preparar duas doses, que é para no final poder colocar dois toppings. Vamos então passar ao primeiro passo. Eu depois já explico também como se pode fazer esta receita no micro-ondas. Ah, e já não estava a esquecer, também podem preparar esta receita de véspera e depois no dia a seguir podem comer as papas de aveia frias ou aquecê-las ligeiramente no micro-ondas. Então, o primeiro passo das papas de aveia com maçã é, neste caso, colocar no robô de cozinha uma maçã grande, porque eu vou preparar duas doses. Portanto, se estivessem a preparar só uma dose, colocariam uma maçã mais pequena ou meia maçã. Portanto, vou descascar a maçã e colocá-la no copo da bimbi. Para quem faz no micro-ondas, também deve descascar a maçã e ou com a faca ou através de uma picadora de alimentos, vamos picar a maçã. Portanto, aqui, descascar a maçã. Aqui é o primeiro passo. Precisamos de ter a maçã picada. Depois, quais outros ingredientes vamos precisar? Vamos precisar de aveia, vamos precisar de água, vamos precisar de leite, leite, mel e depois os toppings que queremos colocar. Neste caso, eu vou usar canela e cacau. Vamos aqui terminar de descascar e picar a maçã para podermos preparar o resto da receita. Em relação, depois, ao leite. Quem tem intolerância à lactose, poderá escolher um leite sem lactose ou uma alternativa vegetal. Portanto, uma bebida de soja, uma bebida de amêndoa ou de arroz. Se for esse o caso, deverão escolher as versões de bebida vegetal, sem açúcar. No caso do leite, este poderá ser magro ou meio gordo, de acordo com o leite que habitualmente ingerem. Se sofrerem de alguma doença, se tiverem excesso de peso ou obesidade, então, esse leite normalmente deverá ser magro. Portanto, já temos a maçã no robô de cozinha e agora vou picar. Para quem tem robô de cozinha, então, coloca 5 segundos na velocidade 5. Para quem não tem robô de cozinha ou com uma faca ou numa picadora, é colocar até ficar com o aspecto que eu já vou mostrar. Então, isto agora vai fazer um bocadinho de barulho e depois já o mostro. Pronto, já temos aqui a maçã picada. Agora, vou só aqui baixar a maçã do copo e vamos já acrescentar os restantes ingredientes para finalizarmos a nossa receita. Agora, vou só aqui pesar. Então, o que é que vamos precisar mais? Então, para duas doses de papas de aveia, vamos precisar de 240 ml de água. Passou aqui um bocadinho, 245 ml. Portanto, agora vou pôr 5 a menos de leite. E agora, seria outras 240 ml de leite, mas eu vou pôr 235 ml porque passou-me ali um bocadinho a água. Para quem faz no microondas, deve da primeira vez colocar 240 ml de água, 240 ml de leite e depois perceber a consistência que obtém. E se gostar delas um bocadinho mais líquidas, da vez seguinte pode pôr um bocadinho mais de água e de leite. Ou se quiser as papas de aveia, um bocadinho mais grossas, deve retirar um bocadinho de água e de leite. Então, já temos a água e o leite, portanto vou colocar aqui, já não interessa. E agora, vamos à parte da aveia. Então, esta receita pode ser feita com 80 gramas de flocos de aveia, para duas doses. Ou podemos, então, optar por, que é o que eu vou fazer hoje, por colocar 40 gramas de flocos de aveia e 40 gramas de farinha de aveia com sabor. Esta farinha de aveia com sabor, atualmente pode ser encontrada nos supermercados ou em lojas online que vendem farinhas de aveia. Neste caso, eu tenho uma farinha de aveia de sabor a cappuccino, que confesso que é dos meus sabores preferidos, mas existem inúmeros sabores na farinha de aveia à venda no mercado. Portanto, vamos aqui, para quem não tem a farinha de aveia com sabor, pode colocar, então, as 80 gramas de flocos de aveia, que vai obter as mesmas papas de aveia. Só não tem, é depois, só tem o sabor da maçã, não terá o sabor final, como estas vão ter a cappuccino e maçã. Vamos colocar 40 gramas de flocos. Existem flocos de aveia grossos e finos, mais uma vez, é da preferência de cada um, a forma como depois prefere as papas de aveia. Eu costumo comprar os finos, para ficar com uma papa mais cremosa, mas se gostarem de sentir mais pedaços, devem comprar os grossos. Já tenho 40 gramas de flocos e agora vou, então, colocar 40 gramas de farinha de aveia com sabor a cappuccino. E podem, então, em vez desta farinha de aveia, colocar outro sabor ou colocar mais 40 gramas de flocos de aveia. E pronto, já está. Por fim, para adoçar, vou colocar um bocadinho de mel. Não devem colocar mais do que 5 gramas, aqui até posso pôr, para a pesagem também, para tentar não ultrapassar aqui as 5 gramas. Para quem gosta delas, apenas com o doce da fruta e o sabor da fruta, até pode saltar esta parte e não colocar o mel. Ainda não chegou aos 5 gramas, por isso posso colocar mais um bocadinho. Se tiverem que fazer só uma dose, devem colocar 5 gramas, ainda um pouco menos. E agora, que já temos os ingredientes todos, portanto, a maçã picada, a água, o leite, os flocos de aveia e, neste caso, também a farinha de aveia e o mel, vou colocar as papas a cozinhar na bimbi. Portanto, se tivessem a fazer no micro-ondas, nesta altura, iriam colocar todos estes ingredientes numa taça grande. Porquê que deve ser numa taça grande? Para não transbordar e não sujar, assim, o micro-ondas todos. Se tiverem, então, a fazer no robô de cozinha, já temos aqui os ingredientes todos, vamos colocar 8 minutos, não colocamos o copinho aqui a tapar, a 90 graus, portanto, 8 minutos, 90 graus, ligamos aqui a inversa e velocidade de 2.5. Para quem está a fazer no micro-ondas, nesta altura, leva as papas de aveia ao micro-ondas, deve colocar entre 3 a 5 minutos. Das primeiras vezes, é importante, de 30 em 30 segundos, parar, mexer, para perceber quanto tempo demora. Depois de já saberem se no vosso micro-ondas é 3 ou 4 ou 5 minutos, basta parar uma vez a meio para voltar a mexer. Portanto, colocam, picam a maçã, colocam todos os ingredientes, em vez de ser dentro do robô de cozinha. Vão colocá-los numa taça grande, depois mexem bem para envolver, que aqui não é preciso porque a Bibi faz isso. No vosso caso, terão que mexer antes de levar ao micro-ondas e depois tentar perceber qual é que é o tempo do vosso micro-ondas, será entre 3 a 5 minutos e parar uma vez a meio para mexer. Mais uma vez, se não quiserem estar a preparar esta receita de manhã, por ocupar algum tempo, poderão sempre fazê-lo de véspera. Agora, no verão, até sabe bem comer estas papas de aveia frias. No inverno, podem aquecê-las no dia a seguir um bocadinho no micro-ondas. Agora temos que... faltam aqui cerca de 4 minutos. Entretanto, também já mostro o resultado final. Farinha de aveia. Se quiserem preparar farinha de aveia em casa, se não for farinha de aveia com sabor, portanto, se for farinha de aveia simples, imaginem que querem fazer estas papas de aveia para uma criança mais pequenina e que não gosta de sentir os pedacinhos dos flocos. Podem preparar com farinha de aveia e não precisam de adquirir. É uma questão de uma picadora ou num robô de cozinha colocarem os flocos de aveia e triturarem, peço desculpa, durante alguns segundos ou algum minuto até obter a consistência de farinha. Depois devem guardar num frasco ou numa lata que seja opaca e hermética e num local fresco e seco, porque essa farinha poderá formar grumos com a umidade se não estiver assim bem acondicionada. Há quase, faltam 2 minutinhos para termos as nossas papas de aveia. A próxima receita que vou preparar será da mesma umas papas de aveia, mas desta vez será no forno, ao invés de ser na B&B ou no microondas. Se tiverem outro robô de cozinha também poderão fazer aí as vossas papas de aveia, uma questão só de adaptarem a ruminculatura da temperatura, da velocidade, mas penso que seja bastante semelhante. Então, eu tenho aqui canela para colocar como topping numa das papas de aveia. A canela é uma especiaria que tem como vantagem ajudar a manter ou abaixar os nossos níveis de açúcar no sangue, portanto, a nossa glicémia, por isso é sempre um bom aliado também em questão da saciedade. E depois tenho aqui a outra versão que não é chocolate, é cacau, 100% cacau, que tem muitos, não é vitaminas nem minerais, isso também tem, mas tem muitas substâncias ativas, para além das vitaminas e dos minerais, que trazem muitos efeitos antioxidantes ao nosso organismo, ou seja, são bons para a questão do anti-envelhecimento, entre outros fatores. E depois, espero que esteja aqui, quase pronta, falta um minuto de clima, e depois que esteja aqui, quase donde tenha cuidado. Esta receita das papas da veitura pode ser protagonista. preparadas com qualquer outra fruta. Em vez de, no passo inicial, termos picado a maçã, poderia ter feito com pera ou banana, era só uma questão de picar essas frutas. Ou qualquer outra, apenas devem ter atenção que aquelas frutas que não ficam bem cozidas, é melhor picar e acrescentá-las no final. Portanto, cozinhar as papas de aveia com todos os outros ingredientes, menos a fruta. E acrescenta-se a fruta é no fim. E aquelas que libertam muito sumo, poderá ter que se ajustar as quantidades de líquido, portanto as quantidades de água e de leite. Já está mesmo aqui a finalizar. Agora vou deitar metade para cada taça, colocar o topping e depois já mostro a consistência. ao longo do tempo, se formos deixando de arrefecer, elas sempre vão ficando um pouco mais consistentes, ou seja, um bocadinho mais grossinhas. aqui tenta pôr, mais ou menos notada em cada taça. Aqui tenta pôr, mais ou menos notada em cada taça. E pronto. Só aqui encaixar outra vez. e colocar, então, numa, vou colocar um bocadinho de cacau. aqui tentar que ele não caia todo no meu sítio, só para ficar mais bonito. E na outra, um bocadinho de canela. Outro topping que também combina e fica bom nas papas de aveia, para quem gosta, é o coco ralado, e é um topping saudável. Então, agora, vou tentar aqui mostrar mais ou menos como fica a consistência das papas de aveia. Se calhar vou desaparecer um bocadinho da câmera, mas só para tentar mostrar. Se elas, entretanto, forem arrefecendo, vão ficando mais grossinhas. Eu não posso inclinar mais com o risco de sujar aqui a cozinha toda. Pronto. E aqui temos a primeira receita que vai agora aparecer. Então, agora vamos para a segunda receita do workshop de canos-almoços e lanches saudáveis. Vamos então fazer uma nova versão de papas de aveia. Desta vez, papas de aveia com banana no forno. E no final, vão ver que fica com um aspecto e uma consistência semelhante a uma tarte de fruta. Mas, claro, uma versão saudável e adequada para o pequeno-almoço e para o lanche. Mais uma vez, esta receita não é tão prática se a tiverem que transportar. Por isso, é mais adequada para comer em casa. Mas tanto pode ser a comida ao pequeno-almoço como ao lanche. Então, vamos à receita propriamente dita. Primeiro passo da receita. Tenho aqui já os ingredientes todos. O primeiro passo vai ser misturar tudo numa tigela ou numa taça que possa ir ao forno. Esta receita, em termos de preparação, é muito rápida. Depois, o tempo do forno é que demora um bocadinho mais. Mas, mais uma vez, em vez de ser feita na manhã para ser comida ao pequeno-almoço, pode e deve ser feita de véspera e depois podem comer fria ou podem aquecer ligeiramente no microondas. Então, já tenho aqui uma taça que pode ir ao forno e podemos colocar 40 gramas de flocos de aveia ou 20 gramas de flocos de aveia e 20 gramas de farinha de aveia com sabor. Eu, mais uma vez, vou colocar a versão dos 20 de flocos e 20 de farinha com sabor. Mas, se não tiverem, podem colocar diretamente agora 40 gramas de flocos de aveia. Então, aqui colocar 20 gramas. Ah, esta receita é uma dose, está bem? A versão como eu estou a dar de quantidades é uma dose. Já tenho 20 gramas de flocos. Para quem não tem farinha de aveia com sabor e quer continuar a seguir a receita, poderá colocar agora outras 20 gramas de farinha. Peço desculpa de flocos. Eu vou colocar, então, a farinha de aveia com sabor. E desta vez, tenho aqui uma farinha de aveia com sabor a torrão. Portanto, há aquele doce espanhol muito famoso. Dá algum sabor a caramelo. Dá um sabor mais caramelizado. Estas farinhas de aveia com sabor não têm açúcar adicionado. Portanto, elas são flocos de aveia triturados. Portanto, para ficar com a consistência de farinha. E depois, apenas são aromatizadas estas farinhas de aveia. Por isso é que são uma versão saudável, está bem? Devem sempre ver a lista de ingredientes e evitar farinhas de aveia que já tragam na sua preparação açúcar. Porque aí não vai ser uma farinha de aveia e sim um preparado. Pronto, já temos 20 gramas de flocos de aveia. 20 gramas de farinha de aveia. E agora, vamos colocar os restantes ingredientes. Portanto, vou pôr estes de lado, que já estão. E agora, vamos precisar também de um iogurte líquido. Eu vou utilizar um iogurte líquido natural, que é para ficar com as papas de aveia a saberem à banana e à farinha de torrão. Mas, para quem preferir, pode colocar um iogurte líquido aromatizado do aroma da vossa preferência. Portanto, um iogurte líquido. O que é que leva mais estas papas de aveia? Ao contrário das outras, estas papas de aveia levam dois ovos. Depois, levam o sumo de meio limão. Diz primeiro bem. Porque eu gosto bastante do sabor a limão. Para quem não é tão apreciador de limão, pode colocar sumo de laranja ou até colocar um pouco menos de quantidade. Depois, também leva um pouco de mel para adoçar. Até só que estamos a fazer uma dose. Portanto, devemos mesmo só colocar um pouquinho para tornar a seita só ligeiramente, com sabor ligeiramente mais doce. Não devemos exagerar no mel, porque o mel também é muito rico em açúcares. Portanto, apesar de ser mais saudável que o açúcar, não deixa de ser açúcar. Em excesso, acaba por trazer os mesmos inconvenientes que o açúcar. E tenho aqui essência de baunilha. Vou colocar uma colher de café. E esta parte é opcional. Principalmente para quem colocou um iogurte de sabor. Se calhar já nem se justifica estar a colocar a baunilha. Nem vou encher muito. Só colocar mesmo um bocadinho. E neste momento, já só falta a banana, que não vai ser colocada já já. Vai ser colocada no final. E esta banana é bastante grande, por isso eu até vou só colocar meia banana. E vai ser colocada no final por cima. Portanto, já colocamos 20 gramas de flocos de aveia. 20 gramas de farinha de aveia com sabor. Que poderá ser substituída por outras 20 gramas de flocos de aveia. Coloquei também um iogurte líquido. Neste caso natural, mas pode ser de aromas. Dois ovos. O sumo de meio limão. Que poderá ser substituído pelo sumo de laranja. Mas aí terá de ser um quarto de laranja, mais ou menos. E uma colher de café de essência de baunilha. E agora, convém sempre usar uma taça maior do que a capacidade das papas. Porque no forno elas vão crescer ligeiramente. E depois, também tem de ser uma taça resistente para ir ao forno. Agora, vamos mexer. Até termos uma mistura homogénea. Portanto, temos que misturar bem. Os ingredientes não podem estar soltos e separados. Temos de ter uma mistura de consistência homogénea. Aqui só ver. Aqui ainda tem a farinha e os flocos lá mais no fundo. Deixe-me só espreitar. Para ter a certeza que está bem envolvida. E penso que agora já está. Aqui para deste lado. Já. Agora que já temos. Aqui as papas de aveia. Vou só me aproximar um pouco para vocês perceberem a consistência das papas de aveia antes de irem ao forno. E já só falta colocar a banana. Aqui de lado também dá para espreitar. Vou voltar ali. Outra vez à mesa. Para preparar então a banana. Neste caso vou só colocar meia banana. Se tiverem banana da bandeira é o tamanho ideal. Portanto, meia banana chega. Porque só vamos colocar umas rodelas por cima. Para enfocar. Deixar. Ia fugir. Para… Este cadim já ia fugir. Então, vamos aqui colocar a banana. É só dispor mesmo. Alguma vai acabar por descer um bocadinho, fica lá mais embaixo das papas, mas a maioria fica assim, à superfície. E pronto. Já temos aqui também a banana. Vou só mostrar para verem, porque agora a seguir é mesmo só levar ao forno. Portanto, já tem aqui a banana. E agora, é só levar ao forno, já pré-aquecido, a 180 graus, durante 35 a 40 minutos. Eu vou colocar, então, estas papas de aveia no forno e, de seguida, já vos mostro o resultado final de como é que elas ficam. Então, já tirei as papas de aveia com banana do forno. Estiveram cerca de 35... no meu forno, estiveram exatamente 35 minutos no forno. Não vão se devem avaliar, à volta de 35 a 40 minutos, a 180 graus. Vou agora aproximar, para vocês verem como é que ficaram, as papas de aveia no forno. E depois, para finalizarmos esta receita, basta colocar os toppings. Aqui, vou tentar ver. Temos aqui as papas de aveia, então, com banana no forno. Vou voltar, ali só para o local, para colocar, então, o topping. Mais uma vez, podemos colocar canela em pó ou cacau em pó. Não deve ser chocolate, porque o chocolate tem adição de açúcar e gordura. Deve ser cacau. Temos aqui, então, a canela e o cacau. E como eu só tenho aqui umas papas de aveia, vou colocar metade com cacau, metade com canela. Vou, então, aqui começar pelo cacau. E agora, na outra metade. Isto não ficou bem dividido ao meio. Mas, pronto, aqui temos as papas de aveia já finalizadas. E com o topping. E agora, vou voltar para aqui, para o local, só para pousar. E para dizer que, já de seguida, vão ter a receita completa, para o caso de não terem apanhado alguma coisa. E também podem deixar o comentário que quiserem. Agora, vou passar para a terceira receita deste workshop. Esta receita vai ser a taça do Buda. Eu vou utilizar um preparado para pequeno almoço, que se chama Despertar do Buda. E é da marca Ishwari. Este preparado é algo prático e conveniente para se usar ao pequeno almoço. E que pode ser preparado muito depressa. Basta juntar a água, o leite ou outra bebida a gosto. Mas, é o que eu vou fazer uma receita um bocadinho diferente. E mais elaborada também, para ficarem com uma opção diferente. Este preparado, propriamente dito, é de sabor a manga. Normalmente, todos eles têm sabor a uma fruta. E depois têm mais um ingrediente ou um alimento funcional. Neste caso, para além da manga, tem a polpa do fruto do embandeiro. Este fruto tem uma característica especial, que é de reforçar e fortalecer o nosso sistema imunitário. Algo que é bastante importante agora na fase que atravessamos. Então, e quais é que são os ingredientes deste preparado, que fazem dele uma opção saudável para o nosso pequeno almoço? Então, ele tem trigo sarraceno moído, tem sementes de linhaça moídas, sementes de chia moídas, manga, amêndoa e açúcar de coco e o tal fruto do embandeiro. Portanto, como vocês veem, apenas tem como adoçante o açúcar de coco e a própria fruta. E quando vemos a lista dos ingredientes, esse açúcar de coco aparece quase no final da lista. Como vimos há bocado na parte da leitura dos rótulos, quanto mais tarde aparece o ingrediente, significa que em menor quantidade ele existe. Portanto, temos que considerar que isto é, essencialmente, uma mistura de trigo sarraceno com algumas sementes, amêndoa, manga e um bocadinho de açúcar de coco. Então, para fazer esta taça do Buda, o que é que vamos precisar? Vamos precisar de puré de fruta, neste caso, puré de maçã. Eu optei por confeccionar o puré de maçã. Já tenho aqui a maçã cozida, só me falta triturar a mesma. Mas, se não tiverem a oportunidade de fazer o puré de maçã, podem adquiri-lo também. O que é que devem ter em atenção se quiserem comprar puré de maçã já feito? Este deve ser 100% maçã. Não deve conter açúcar na sua lista de ingredientes. Poderá conter algum conservante, para a fruta não oxidar, mas não deve conter açúcar, nem mel, nem outro ingrediente doce. Entendem como é que eu preparei este puré de maçã, que é sempre algo que podemos fazer em casa e que podemos até utilizar aquelas maçãs que já estão mais maduras ou quando temos fruta em excesso. Coloquei a fruta já cortada aos quadradinhos. Depois, coloquei só um fundinho de água, porque neste momento eu nem tenho aqui líquido nenhum, quer mesmo que seja só puré da fruta. Por isso, não coloquei muita água, foi mesmo só para não agarrar ao fundo do tacho de maçã. E coloquei um pau de canela. E agora, vou descartar o pau de canela, para triturar. Vou colocar a maçã já cozida. Este chão está muito quente. Vou colocar aqui a maçã já cozida. e depois vou triturar até obter um puré. Vou triturar por fases, para ser mais fácil. Quis juntar, então, o resto. Por isso, é 100% maçã. Apenas coloquei o pau de canela para dar algum sabor. Mas podem, se não acharem o sabor da canela, cozer só a maçã. Se cozerem com a maçã e com mais água e virem que formou muito líquido, é uma questão de, no final, escorrer um pouco e depois é que trituram. Também podem triturar diretamente do tacho com uma varinha mágica ou então até colocar no liquidificador. e acrescentar o que falta. Podem também fazer, em vez de ter com puré de maçã, fazer puré de pera. Vou terminar aqui. Vou só mexer para ter a certeza que triturou tudo. e assim, já tenho aqui o puré de maçã. Pronto, então vou começar aqui por vocês colocarem as três colheres de sopa do despertar do Buda. Colocar três colheres em cada uma das taças. Para além do despertar do Buda com este sabor manga, existem outros despertares do Buda com sabores a outras frutas. E também existem versões do despertar do Buda para crianças. Também aromatizadas com outras frutas. Já estão três colheres de sopa despertar do Buda. Agora vou colocar três colheres de sopa de puré de maçã. E agora, três colheres de sopa de iogurte. Que pode ser, então, natural ou de sabor. Agora que já temos três colheres de sopa de cada um dos ingredientes, vamos mexer bem a taça até obter uma mistura homogénea. Depois, este preparado contém as sementes de chia. Esta semente liberta uma fibra solúvel semelhante à gelatina. Se deixarmos a mistura pronta, portanto, a taça do Buda pronta uns minutos antes de comermos ou até de véspera, ela vai ficar mais cremosa e ganhar mais consistência. só que ir bem ao fundo para ter a certeza de que a mistura fica homogénea. Entretanto, eu já me aproximo para mostrar. Uma já está. Vamos aqui à outra. Depois, quando provam, se acharem sal com muita maçã, podem sempre diminuir uma colher de sopa de puré de fruta e acrescentar uma colher de iogurte. Ou, ao contrário, se gostarem mais com sabor a fruta, podem acrescentar mais puré de maçã e reduzir a quantidade de iogurte. Se não, colocam três, três, três. Três do despertar do Buda, três do iogurte e três do puré de fruta. Portanto, já temos aqui preparado. Pode ser feito de vespa, então, e guardado no frigorífico. Temos aqui a mistura. Espero que consigam ver. E agora, vou colocar os toppings. Vou, se calhar, só mostrar uma que é mais fácil para poder inclinar um bocadinho mais para verem como é que fica. E agora, vou, então, colocar o topping. Neste caso, escolhi colocar, só que eu tirei as colheres, frambuesas, banana às rodelas, aqui este pão de canela mas já não precisamos. E umas pepitas de cacau. As pepitas de cacau é mesmo só para enfeitar, não devem ser consumidas diariamente. Então, vou preparar a banana. e vou, então, agora, Depois podem decorar ao vosso gosto Ou colocar a fruta que vocês preferirem E na borda só umas pepitas para enfeitar E vou mostrar então o resultado final desta receita Espero que consigam ver Temos aqui então a taça do Buda de manga Com um pouco de banana e framboesa Vou aqui só voltar para a mesa Para dizer então que a seguir podem ver a receita completa Para o caso de ter ficado alguma dúvida Ou não terem conseguido acompanhar Podem também depois escrever nos comentários Espero que estejam a gostar do workshop E que estejam a conseguir pôr as receitas em prática Vamos então agora passar para a quarta receita Será uma receita chamada aveia adormecida Já vamos ver porque é que esta receita tem esse nome Não sei se ainda se lembram mas no início da preparação das receitas Eu disse que as últimas duas eram aquelas que seriam mais fáceis de transportar E esta de facto vai ser feita dentro destes dois frasquinhos Depois podemos até utilizar frascos que tenham sobrado de alguma coisa Essa é uma questão depois de os limpar Ou de manteiga de amendoim ou de compotas Estes dois até são de compotas E depois é só tapar e podemos levar no dia a seguir connosco Ou para tomar um pequeno almoço Se o fazemos fora de casa Ou para um lanche Então, e porquê que esta receita se chama aveia adormecida? Porque a primeira etapa da receita Implica que a aveia fique a repousar no frigorífico durante a noite Ou pelo menos durante algumas horas Às vezes o que eu opto por fazer Em vez de deixar durante a noite É quando cheio da casa Preparo esta primeira etapa Que vai ficar a repousar Coloco logo no frigorífico E depois antes de me deitar Acrescente os restantes ingredientes Que eu já vou dizer quais são Para depois no dia seguinte Ser só pegar no frasquinho E comer ou em casa Ou levar comigo se quiser fazer um lanche fora de casa Então, vou trazer os frascos para aqui E esta primeira etapa da receita Só tem três ingredientes Que é o leite Ou bebida vegetal Se preferirem Flocos de aveia E sementes de chia E são estas sementes de chia Juntamente com a aveia Em contato com o líquido Neste caso o leite E as sementes de chia Como eu já tinha dito Libertam uma fibra solúvel Semelhante à gelatina E que vai fazer então Com que esta parte Que fica cá em baixo Portanto, a chia Com a aveia E o leite Fique semelhante À papa de aveia Fique uma espécie de um pudim Com a consistência de um pudim Portanto, o que é que nós vamos precisar De colocar em cada frasco? Vou logo aqui preparar dois Precisamos de colocar Três colheres de sopa De flocos de aveia Para cada frasco Pronto A aveia já está E agora O que é que vamos acrescentar? Vamos acrescentar Uma colher de sopa De sementes de chia A cada frasco Esta colher de sopa Não precisa de ser cheia Basta rasa Até porque as sementes Têm sempre associadas A elas Alguma gordura E em excesso Podem fazer com que A receita Acabe por ficar Com calorias extra Desnecessárias Portanto, nós precisamos aqui De alguma chia Para nos fornecer fibra É muito boa Para quem sofre de obstipação Para quem tenha Dificuldade em ficar saciado Ela acaba por ajudar A que a pessoa fique saciada Durante mais horas E por fim Vamos colocar o leite Então o leite Em contacto com a chia Que vai fazer Com que toda esta mistura Fique com a consistência De um pudim Já coloquei duas colheres Precisamos mais de oito Porque são dez colheres De sopa de leite Vê se eu não perco Na pontagem E pronto Aqui temos Dez colheres E agora Dez neste colpo Já vamos em duas E se não me engano É a última O que é que é importante Antes de deitar o leite Mexer E envolver a chia Com a aveia E agora Nesta fase Também voltamos A mexer Mexemos este Se virem que A mistura tem Pouco líquido Podem acrescentar Um pouco mais Porque às vezes Nós ao medir Em colher Não é exato E eu reparei Que este Necessita Um pouquinho mais Não chega a ser Uma colher cheia Pronto Agora estão as duas Com a mesma consistência Basta nós Colocarmos A colher Um bocadinho mais cheia Neste caso Eu como reaproveitei Os fracos Tenho tampinha Para os dois No caso De não terem tampinha Podem colocar Um pouco De papel de alumínio Ou até preparar Isto num tampa Erezinho pequenino E agora Vou-me aproximar Só para mostrar Como é que fica Agora ainda tem líquido Depois Vão ver A seguir Até passar Algumas horas No frigorífico Como é que Fica A consistência Da aveia Adormecida Portanto Isto é antes De ir Ao frigorífico Agora Voltar E entretanto Vamos levar Estes dois Frasquinhos Durante Algumas horas Ao frigorífico Para depois Acrescentarmos Os restantes ingredientes Que vai ser Iogurte Fruta E canela Ou cacau Conforme o Topping Que vocês preferirem Depois de estar Algumas horas No frigorífico Vou-vos agora mostrar Qual é que é o aspecto Da aveia adormecida Portanto Já sabem Preparam a aveia adormecida A primeira parte Da receita E colocam no frigorífico Durante algumas horas Ou durante a noite E vou agora então Mostrar Com que consistência É que fica O preparado E aqui temos A aveia adormecida Como veem Já não tem Líquido Solto Portanto Já ficou Com a consistência Semelhante a uma Gelatina Ou um pudim Por causa das sementes Cheia Libertarem a tal Fibra solúvel E agora Vou voltar Para a mesa Para finalizarmos Esta receita E então O que é que Podemos colocar Podemos colocar A fruta Neste caso Eu tenho aqui Dois frutos vermelhos Portanto os morangos E as framboesas Podemos colocar Iogurte Eu tenho natural Mas pode ser De aroma Tenho iogurte Sólido Iogurte líquido Portanto vou preparar Um com iogurte Sólido E outro com iogurte Líquido E depois Tenho os tropinhos Do costume A canela E o cacau Vou colocar também Um de cada Depois podem Consumir Esta preparação Em casa Ou então Fora de casa Se quiserem levar É só arranjarem Um frasquinho Ou um taparoeira Ou uma caixinha Que tenha tampa E também Com uma colher É muito prático De levar Para comer fora de casa Também podem comer Colocando às camadas E comer assim Que é como eu vou agora preparar Ou depois no final Podem misturar tudo E comer Com tudo envolvido Portanto A preparação Da aveia Envolvida No iogurte E com a fruta Então vou aqui começar Por colocar Um bocadinho De morango Em cada um deles Já agora Uma curiosidade Para quem quiser Consumir Frutos vermelhos Ou uma mistura De frutos vermelhos Portanto Framboesas Nertils Amoras Para equivaler A uma peça De fruta É O correspondente A uma peça De fruta De frutos vermelhos É uma chávena Almoçadeira Portanto Uma chávena Daquelas Num café Onde tomamos A meia de leite Ou o chá Uma chávena dessas É o equivalente A uma maçã Ou uma pera E agora Aqui No outro Colocar O resto Dos morangos E mais algumas Framboesas Pronto Agora Num vou colocar O iogurte líquido E no outro O iogurte sólido Também podem fazer Ao contrário Colocar primeiro O iogurte E depois A fruta No caso Do iogurte líquido Não faz muita diferença Porque como o iogurte É líquido Ele acaba por misturar Só não mistura Tanto com a parte De baixo Porque formou O tal preparado Formou uma espécie De papa Formou Uma espécie De pudim Portanto Como vê Ele acaba por não se misturar Solidificou mesmo Bem A chia Acabou por libertar Bastante A sua fibra solúvel E neste aqui Vou então Colocar Um bocadinho De canela Em pó E depois já preparo O outro Com o iogurte sólido Agora neste Vou colocar Neste aqui então Podiam ter colocado Primeiro o iogurte E depois a fruta Se for uma fruta Calquecida facilmente Por exemplo Maçã Ou pera Devem colocá-la Seu por baixo Porque o iogurte Ao tapar Vai fazer com que Não esteja tanto Em contacto com o ar E vai demorar Mais tempo A oxidar E ficar com aquela Cor Castanhada Claro que se levarem Este lanche Ou este pequeno almoço Para tomar fora de casa Deve ir numa lancheira Conservadora De temperatura E se no local Onde vão realizar Esse lanche Ou se quem no almoço Tiver frigorífico Melhor Mas se for Para fazer Passar de poucas horas Basta Numa lancheira térmica Agora aqui Só tentar Tirar este Pocadinho Que escapou E vamos Colocar O topping Também Este já não precisamos E neste caso Vou colocar O cacau E pronto Agora vou outra vez Aproximar-me Para mostrar O resultado final Portanto Temos aqui A aveia adormecida Neste caso Preparada Com frutos vermelhos Morangos E framboesas Esta com iogurte líquido E canela E esta com iogurte sólido E cacau Eu utilizei iogurtes naturais Mas poderão utilizar Do aroma que quiserem Espero que já tenham conseguido ver Vou regressar Aqui à mesa Só para dizer Que agora de seguida Vão ficar com a receita completa Para depois poderem voltar A fazer em casa Ok Agora vamos para a quinta E última receita Do workshop Esta receita Também é uma receita Bastante prática Para levarem Se quiserem tomar O pequeno almoço Ou lanchar fora de casa Então eu vou preparar Umas panquecas Mas em vez De fazer as panquecas Todas de raiz Vou fazer uma versão Simplificada Portanto Vou usar Um preparado De panquecas Que eu já tenho aqui dentro Que se adquire Atualmente Facilmente Em qualquer supermercado Neste caso Neste caso Este preparado de panquecas É à base De farinha De aveia Também tem ovo Em pó E depois Neste caso Tem aroma A baunilha E ainda tem Umas pepitas De chocolate A nível calórico Por vezes Estes preparados Até são Bastante melhores Do que algumas Panquecas Ou do que muitas Das panquecas Que nós podemos Fazer em casa Seguindo Algumas receitas De raiz Então Para cada panqueca O que é que eu vou precisar Vou precisar De 100 ml De leite E tenho aqui Já Dois copinhos Medidores Com 100 ml De leite Vou preparar Duas vezes Essa panqueca Num dos casos Vou fazer Uma panqueca grande E no outro Vou tentar Fazer duas panquecas Mais pequeninas Mais ou menos Iguais Para cada 100 ml Quantos copinhos Dozeadores Que já vêm Na embalagem Nós vamos seguir Sempre as orientações Da embalagem Portanto Quantos copinhos Dozeadores Eu vou precisar Neste caso Vou precisar De 4 Estes preparados Para além de serem Fáceis de adquirir Atualmente Em muitos Supermercados Também podemos Adquirir Em lojas online Da alimentação Saudável Portanto 3 4 Aqui já Tenho os 4 E agora Vou acrescentar As 4 colheres Medida Ou os 4 copinhos Na Outra Mistura Portanto 3 E 4 Agora É importante Mexer Muito bem Tentar Desfazer Todos os grumos Até obter Uma mistura Homogénea Eu utilizo Eu utilizo Um garfo Porque neste caso É mais fácil Ficar bem mexido Sem grumos Mas também Podem usar A verinha mágica Ou liquidificador Neste caso A desvantagem É que tem as pepitas E aí Estas iriam-se Desfazer Mas existe Este preparado Com outros aromas Já sem pepitas Por exemplo E aí Já não teria Esse problema Agora Já temos aqui O preparado Não sei se conseguem Ver Ele deve ficar Mais ou menos Com esta consistência Portanto Não é Exatamente Líquido Vamos então Ligar A placa Neste caso Ou o fogão Deixar aquecer Bem Uma frigideira Anti-adherente Untada Só com Um bocadinho De azeite Eu vou colocar Um fiozinho De azeite E agora Ainda vou Passar Um papel De cozinha Só mesmo Para untar E tirar Todo O excesso De gordura Vou passar O papel Para aqui Para depois Voltar A untar A próxima Mistura Só Esperar Que aqueça A mistura A mistura E agora Eu vou fazer A frigideira Bem quente Vou então Deitar A primeira mistura E agora Vou fazer Uma panqueca Grande Aqui só Ajudar Para que ela tome O formato O formato Da frigideira E agora Temos que esperar Até ela começar A formar Bolinhas Na superfície Para ser possível Virar A panqueca Esta mistura Para panquecas Que eu tenho Não tem açúcar Na sua composição Portanto Ela é à base De farinha De aveia De ovo em pó E depois Dos aromas Neste caso A baunilha Como já tinha dito E as pepitas De chocolate Por isso Depois No final Eu vou aromatizá-la Neste caso Em vez de ser com mel Também é uma alternativa Vou colocar Um bocadinho De xarope Da acer Que é Uma espécie É parecida ao mel Mas é mais utilizado Pelos norte-americanos Pelos canadianos Vou aqui ver Se já está Já pode ficar Mais um bocadinho Já está formando Linhas na superfície Nesta parte Peço desculpa Não estar a olhar Muito para a câmera Mas Nas panquecas A logística É sempre mais difícil E é normal As primeiras vezes Se estas Não se irem muito bem Ela já descolou E temos aqui Já para cozinhar Do outro lado Agora é só deixar Mais um minutinho E temos a primeira Panqueca pronta A diferença entre Panqueca e crepe É que o crepe É uma massa Muito fininha E a panqueca Deve ter altura Só que soltá-la Espera a ver se já está cozinhada Vou botar mais um bocadinho E aqui temos a primeira panqueca Ficou aqui um bocadinho de massa Agarrada Vou só tirar E agora vamos preparar A segunda Esta segunda Em vez de preparar Uma panqueca grana Vou aqui tentar Fazer duas Mais pequeninas Só aqui pôr Um fiozinho De azeite Vai ser um bocadinho O lume Só nesta parte De montar Ela deve ser feita Com um lume Bem forte As panquecas Porque a geladeira Está sempre Bem quente Já tirei aqui O excesso Agora vou utilizar Uma colher Para conseguir Deitar A massa E formar Aqui Uma mais pequenina Agora é exatamente O mesmo processo Esperar Que a massa Forme bocadinhas E depois virar Vamos esperar Mais um pouco Eu preparei As panquecas Exatamente Com a mesma quantidade De leite E de massa Por isso Consumir Uma panqueca Destas grandes Ou várias Mais pequeninas É a mesma coisa Sim, a pressão Delas mais pequeninas Até pode ser Bom para um lanche Em que Queremos conjugar Com uma fruta E um iogurte E já não queremos Comer Tanto De panqueca Conseguimos Reduzir a quantidade De panqueca E acrescentar Outros alimentos Por exemplo Para levar para um lanche Gostaria também Ainda de chamar A atenção Que eu trouxe Estas receitas Diferentes Também para vocês Ficarem com outras ideias E outras receitas De pequenos almoços E lanches Mas isso não quer dizer Que o pequeno almoço Tradicional Do pão Ou dos cereais De pequeno almoço Não se possa ser Também um pequeno almoço Saudável Se as escolhas Foram bem feitas Esse também é um pequeno almoço Saudável Foi mesmo para vocês Passarem algum tempo Em família A preparar Algumas outras receitas Começarem novos alimentos Novas receitas E também Ganharem gosto Por isto da alimentação Saudável Portanto Para preparar Pequenos almoços E lanches saudáveis Esta aqui já está Agora vamos colocar o resto da massa da panqueca Para fazer outra pequenina Aumentar um bocadinho Outra vez Esta Acho que ainda aqui Um pouquinho Agora sim O processo é sempre o mesmo Esperar até ela formar Algumas bolhinhas E ser possível virar Depois de terminar esta Vamos então Finalizar com o kiwi E o xarope da sepe Que poderá ser substituído Por mel Se não tiverem este xarope Na vez do kiwi Se não apreciarem esta fruta Podem colocar qualquer outra É só cortarem a fruta Às rodelas Se entretanto experimentarem fazer estas receitas Todas ou pelo menos algumas delas Também podem enviar as fotografias das mesmas Podem enviar para o e-mail que eu vou deixar no final Ou para as páginas das redes sociais Por mensagem privada Ou colocar das mesmas Basta pesquisar por nutricionista Rita Bispo E lá também vão encontrar outras receitas De pequenos almoços e lanches saudáveis Só que descolá-la Para ela depois ser mais fácil de tirar Pronto, já está Agora só deixar cozinhar mais um pouco Só que espetar Está quase E já desliguei o lume Vou tirar a panqueca Ela depois de virar Basta mesmo um minutinho Para cozinhar do outro lado Como esta acabou por ser um bocadinho maior Do que a anterior Vou colocar aqui por baixo Finalizo aqui com esta E agora Vamos terminar Colocando O kiwi Podem dispor A fruta a gosto Só que Vamos para as mãos Para poder então Colocar o xarope da sede Ou o mel Vou colocar um pouco No topo Para ele depois Acabar por Escorrer Para os lados E pronto Aqui temos finalizada A nossa última Receita Espero que ponham em prática Algumas delas Ou todas E que experimentem fazer Não se esqueçam então De fazer comentários Se já sabem Se quiserem enviar fotografia Também o podem fazer E também podem enviar mensagem Ou e-mail Pelas várias formas de comunicação Que eu já fui dizendo Ao longo do workshop Espero que tenham gostado Para mim foi um gosto Estar aqui presente E despeço-me Até uma próxima Quem sabe Adeus E continuação De bom sábado E despeço-me E despeço-me E despeço-me E despeço-me